Professor Ronaldo, MBA em Facesme, como estamos? Estamos aí na 21ª turma. Já? Sim, e inscrições abertas. Quantos cursos estão abrindo aí? 12 cursos. 12. Sempre as demandas mais importantes aí da região, que a gente sabe que é uma carência, é uma necessidade. E aquela observação nossa, sempre o pessoal pode fazer mais do que um curso, se quiser simultaneamente? Com certeza, e cada vez está aumentando o índice de alunos com mais de um curso. E aquela equipe lá especializada pode orientar quem tiver na dúvida entre que cursos fazer, que cursos optar? Sem dúvida, e a gente tem feito isso essa semana, recebemos muitas visitas, exatamente para orientar o melhor curso para o projeto profissional de cada... Cargo horário do MBA, na média? É, na faixa... O curso MBA, para ser reconhecido pelo MEC, tem que ter, no mínimo, 360 horas. Tem a reconhecimento do MEC. Tem a reconhecimento do MEC. 360 horas significa o quê? Então o nosso curso varia em 360, 380. Agora são aulas no final de semana, durante a semana? Aulas durante a semana. Tudo noturno? Noturno. E isso são o quê? Mais ou menos 18 meses? São 18 meses. Um ano e meio? Um ano e meio. Legal. É um investimento que vale a pena. Inclusive aquilo que nós já conversamos aqui, vale a pena você apostar nesse momento de crise, se preparar. Mais do que nunca, nesse momento, o profissional tem que estar realmente capacitado, porque aumenta a competitividade no mercado. Não, isso é muito importante, porque quando... Depois eu até converso isso com o professor Héctor, quando a contração de um país é muito forte, como a gente está tendo agora, o contrário também... E rápido, o contrário também vale. A expansão vem em alta velocidade, então o pessoal tem que estar pronto, senão perde a oportunidade. Exatamente. Daqui a pouco o professor Héctor vai estar aí falando aí que o desemprego chegando a dois dígitos. Então, num momento desse, mais do que nunca, aumenta a competitividade e se realmente o profissional quer ter uma competência na área gerencial, é lá na Facesa. E informações sobre o MBA podem ser obtidas como? Pelo telefone 3623 5742... 3629... 3629... falei 3? 3629 5742... E pelo site, né, www.facesa.br, ou indo ao nosso campo. 3629 5742... 3629 5742... faz contato com a equipe do MBA da Facesa e olha, vale a pena, boa sorte, porque é pouco tempo, né, de MBA, quando você... Fiscou, acabou. Acabou, já era. É sem saudade, tem que voltar de novo, né? Aí faz outro curso, aí inventa um curso para eu ficar por aqui, é bem legal. Lembrando que o nosso, todos os nossos 12 cursos de MBA tem uma característica de alta aplicabilidade, nós temos, é muito importante a rede de relacionamento, como amplia a rede de relacionamento em função de alunos de várias empresas, de várias, de ramos diferentes. Um dos pontos altos lá também é o cafezinho, né, quando o pessoal para para o café que rola aquelas conversas de bastidor, né, que é isso, rola emprego, rola promoção, muito legal.